Música E aí rapaziada, vou puxar aqui um espinelzinho aqui, turma boa Botamos aí umas redes aí também pra ver se a gente pega de escola uns peixinhos bacanas Um bagotezinho aí, uma loura aí, bonita aí na caixa Parceria José Antônio aí, famoso pastorzinho, homem do chope Ó, estamos aí Só que nem o urguiz, estamos por cá Estamos por cá Nossa, eu e o Mar Ivan Baldez Puxar aqui Puxar uma espinholzinha pequena aqui 70 anzóis aí pessoal Um abraço também pra Wagner Boeres O amigo Zeca aí também Canal Aventuras do Zeca Rapaziada aí do Pescaria Legal São José do Ribomar Turma boa aí do Basic Pesca É Lenilson Pereira Ueli Tomatos aí de Miranda Um abraço aí rapaziada É bom e roubinho aí Puxa Primeiro só as pernas do Sacarangolos 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 Bagote Vamos ao sete rapaziada Botamos a rede aí Botamos a espinha aí Pra engrossar o caldo Mas aqui é a pedra que tá te enganando Outra canoa lá galerinha Canoa aí de pastozinho Canoa aí de pastozinho Fole Pra ver Mancinho Botar pra cima José Antônio Fechada ainda tá fraca aqui ainda pessoal Botamos uma rede aí Fechada não bateu bacana não Mas deu pra descolar aí o cozido ó A gente já não tinha esses aí Daqui a pouquinho mostrar a produção Toma boa Mas come da Esse palito ardente aí com Com anzol Sumiu Mexeu tanto tempo na Agora não dormiu mais Com anzol Com anzol Com anzol Com anzol Este caninho pensei que era o cara O que é isso? o peixe que já levou para dar a gaiada e aí o chão do nosso óh o camão olha só que é a flor tudo a gente tá remorciado aí se tem força sem gifinho Vamos lá. Agora acabou. Quebrou a linha. É reta essa corda ali. Vamos lá. 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 o marimbrago o marimbrago o marimbrago o marimbrago o marimbrago não tem como os bairros de uosfoles mas é bem vindo Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Saiu? Saiu? Você abraça lá na pedra. Vamos lá. 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 aqui ela vai bebendo pegou no ferro pegou o fumo soltou em cima da rir pescada subiu errado enrolada mesmo puxar as duas é para ver como é que está trouxe enquanto está na boca dela ainda puxar as duas cordas ó a boia da boia por aqui ó pela parte de baixo não pela parte de baixo aqui ó a boia aqui? é é surpresa bora moço é um gulinho bravo ó a boia 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 ó ó ó ó ó ó ó é ralinho e o que não maio sai e aí 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 pescada aí passar para o outro lado o carro do muro e aí 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 isso aí rapada ainda puxamos a rede o lado errado é que ela trouxe mas ainda deu bom ainda galera umas pescadas aí uns camurinho show de bolas daqui a pouco eu vou mostrar aquela produção bacana para vocês aí beleza ainda tem mais uma rede ali só tem mais uma 40 aqui e aí e aí e aí e aí e aí não é muito é e aí e aí E aí E aí E aí E aí E aí, caro! E aí, caro! rapaziada mais uma 40 aqui turma aqui rôs 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 E aí, olha, na pontinha do esporão, raspar-se no berço da canoa era lona. E aí, olha, olha aqui. E aí, olha, olha aqui, olha aqui. Marona bonita, rapaziada Por favor Desce na brecha aí sem bagunçar as redes Marona bonita, rapaziada Marona bonita, rapaziada Tem ainda aí um peixe grosso ainda aí, graças a Deus Pescadão nem bagote Terou mais A boia nem desenrolou A boia nem desenrolou A corda Isso aí, rapaz Agora a gente vai cuidar de tirar aí Para a gente ir subindo ali Na verdade a gente já vai subindo adiantando, galera Vamos subir ainda na força da maré Para a viagem Ser mais rápida E aí, rapaziada Chegamos em casa aqui Mais de 12 horas, pessoal, meio-dia Já fechado aí os acari Aí tem camurinho O famoso robalo O viciaco aí Uma pescadinha ali Jurupiranga Badrinho Olha as louronas aí Olha a bichona linda Mais de baixo aí, pessoal Olha os bagotes Só baguigraúda aí também, ó O tamanho desse bruto aí E aqui Cadê? Tá recheada Pescadinha é muito abençoada aí, pessoal Começando a aparecer a pechada aí, ó Tudo isso separado aí Pássaro aí E é isso aí, galerinha Muita batalha aí Muita dificuldade aí Muita corrida lá na hora lá Mas graças a Deus é a pescaria do seto, beleza? Goste de abraço aí a todos vocês Olha o que tá chegando aí, rapaziada A partir da semana Era pra ser um pescador Mas eu vi uma pescadora Agora é lá mesmo E é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Deixa aquela joinha Se inscreva Beleza? Fica até o final aí Que eu vou mandar o salve da rapaziada aí E aí